Eu só quero é você, meu palmeiras, meu palmeiras, você é meu bem-querer, eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, meu palmeiras, meu palmeiras, você é meu bem-querer, eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você, eu vou falar pra todo mundo Quero falar para todos, falar para todos, só queremos ser. Quero falar para todos, falar para todos, só queremos ser. Olé, porto! 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 Vem, meu querido, do coração voltou! É o campeão dos campeões perdão, querido! Do coração voltou! É o campeão dos campeões perdão, querido! Do coração voltou! É o campeão dos campeões perdão, querido! Olé, porto! 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 Pelo Deus, que moraço! Olé, porto! Olé, porto! Chiqueiro! 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 Pesta no 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 Chiqueiro! Eu vou beber até cair Eu vou beber até cair Eu vou beber até cair Que saibam que serão ouve, que serão ouve Valdez! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.